O caminho proposto pela Rosa Cruzáurea se baseia em cinco fundamentos. O primeiro deles é que o ser humano é um microcosmo, ou um minutus mundus, assim como denominavam os Rosa Cruzes clássicos. Esse fundamento nos diz que o ser humano é um ser dual. De um lado, ele é um ser eterno, ele é um micro-universo em si mesmo, que possui todas as possibilidades da manifestação universal. Por outro lado, ele é um ser do tempo, um ser que a Rosa Cruz denomina de personalidade, da palavra grega persona ou máscara, a personalidade que normalmente nós chamamos de eu mesmo. O caminho proposto pela escola da Rosa Cruzáurea é a transformação estrutural do núcleo da consciência dessa personalidade, o qual nós conhecemos como o eu. E pela transformação, pela demolição do eu, a personalidade pode novamente se reintegrar ao microcosmo. E a dualidade entre o ser da eternidade e o ser do tempo se transforma assim em uma unidade perfeita. E a qual eu sou? E a súa manuel excece em uma unidade perfeita. Obrigado.